Aí vocês vão falar, eba, ah, eu não vi você aí, bem-vindo ao BBB dos Brinquedos, e voltando aqui nessa série tão amada, hoje temos o mais participantes, e eles são Finn e Jake. Não precisa se apresentar, gente. Ah, oi galera. E aí galera. E o outro é o Quatro Braços. E aí galera, todo mundo vai votar em mim, né? Eu sei o que sou. E o jogo de hoje é... Ei, apresentador. Ah, o que foi Pedro? Cara, tem que falar o personagem que saiu. Ah, é verdade. E infelizmente o personagem que saiu é... O leopardo de gaveta. Ha ha, ainda bem que não é eu. Cara, é você sim. O quê? Não, não, não. Não, quem botou em mim pra sair? Por quê? Ah, tá bom. A vida é triste. A vida é muito triste. Mas enfim, a brincadeira de hoje é... Esconde, esconde, esconde. Vocês vão formar equipes de três pessoas e vão se esconder. As três equipes que não foram encontradas não vão para o paredão. Uhul! Então, formem as equipes. E os grupos estão formados. Então, eu vou começar a contar. Um, dois, três. Vem, gente. Eu sou um esconderijo perfeito. Ih, eu fumo nessa. É, é verdade. Cara, aqui é esconderijo bom. Fingi que eu sou um esconderijo perfeito. Aqui é perfeito. Vem, gente. Aqui. Eu sou o Kevin. Um, que era muito inteligente. Tá, tá. Cala a boca. Se esconde logo. Como eu ia te sinto. Vamos se esconder bem aqui. Ei, eu que achei esse esconderijo. Ah, tá bom. 25, 26, 27. Aqui. É só ficar assim que ele não vê a gente. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Prontos ou não, lá vou eu. Hum? Fala sério. Vocês se esconderam aí? Hã? Ai, porcaria. Pegos. Ah, não. O que é isso? Droga, ele nos viu. A gente estava super escondido. Super escondido. Estava contando aqui. E vocês se escondem aí? Ah, tá bom. Pegos. Tudo culpa dos Minions, cara. Tudo culpa desses quatro braços. Eles não se escondem direito. Eles são muito ruins. O que você está fazendo aqui, cara? Hã? Eu não consegui nenhum trigo. Tudo bem? Você não vai para o paredão mesmo? Ah, não. Mentira. Olha aquilo. A cauda dele, ele está completamente para fora. Mentira. Ah, não, cara. O tempo acabou, gente. Uhul. Eba. Uhul. Então, esses foram os que não vão para o paredão. E esses são os fracassados que foram para o paredão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau. Vejo vocês semana que vem. E aí